Olha lá gente, que cartaz bacana, a maratona. Toma ele. Galera, 41 quilômetros. Tá demais, tá demais. Não chegando, falta 1 quilômetro. Quem tá correndo essa maratona, tá tendo pena de morte. Tá buscando os mortos, hein? Galera, Flamengo, estamos chegando na reta final. Faltam 200 metros. A galera tá a mil. Meguinho, olha. Quem viu, quem viu. Quem não viu, vem correndo a próxima. Aqui tá o pessoal da massagem. Massagem. Aqui levando os mortos pro hospital. Galera, olha lá a chegada, olha lá. Não dá ver, cara. Estamos chegando. Aí, ó. 42. A gente tá correndo por fora quando nós não escrevemos. Porque a gente veio no Rio só pra passear, entendeu? A gente veio no Rio só pra passear, entendeu? Ô, Meguinho, chega. Tô chegando no meu gatinho porque ela é a minha atriz principal. Vai, ó. éeque Я第1ương'. O Megui cruzando por dentro e eu cruzando por fora. Maratona cumprida! Maratona cumprida! Volta 10! Maratona cumprida! Maratona cumprida! Maratona cumprida! Fácil! Na quarta colocação! Na chegada! Olha o posto médico! Fala que eu tô tonta! Tem alguma das mulheres aqui na pregação? Toma um chãozinho! E água! Pessoal tirando os chips! Quanto tempo nós fizemos? 3 horas e 40! 3 horas e 40? Sim! Foi mole! 3,40 dá quantos por quilômetro? Olha isso aí! 3,40 dá mais ou menos 5 por 1! É isso aí! Vamos ver se tem uma aguinha ali pra gente! Vamos ver se tem uma aguinha, senão a gente vai morrer, né? Agora a feeling! Agora a feeling! That tonight's gonna be a good night! Esse é o humor da maratona! Você chega morrendo de rir! Chega tranquilo, tranquilo! Rapidinho! Agora garoto 16 quilômetros vai ser mais fácil! Mas vamos lá! Aumentar a velocidade! Camila! Tuca! Espere a gente! Obrigada! 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 Aqui eu vou receber a minha medalha! Para ti! Obrigado! Um beijo meu amigo! Obrigada! Colocadora de medalha! Pede pra alguém filmar nós dois de medalha! Pede pra alguém filmar nós dois de medalha! É! Vamos lá! Ei! Dá pra você segurar aqui! Só filmar! Já tá filmando! Olha aí gente! Medalhinha! Maratona do Rio! 2010! Próxima! 2011 vai ter outra! Esperamos contar com a galera aí que viu a filmagem! Que vai ver que não é tão difícil assim! É só treinar! Ó! Segunda! Parabéns! Tá rindo de quê? Cansado! Olha só! Tem gente que não aguenta não! Tá brincando! Parabéns pra vocês! Vocês também! Aqui nós estamos passando no estádio! Onde vai ter água! E kit! Tá bom! Ela vai pegar pra mim! Pega pra mim! Pra eu e aí! Pega! Obrigada! Aí tá o pessoal distribuindo o gato-orejo! Galera voluntária! Aqui tá a bananinha! Aqui tem a bananinha mexerica! Que a gente vai consumir! Agora pra ganhar um pouquinho de potássio! E aí o pessoal já todo meio que cansado! Pode cair na grama um pouquinho? Pode! Que que e pra该iaDIRA? Cara, perdia! Perdi o alemão! O que é que você quer? Que é que você quer? Que o alemão! Foi fácil, olha aí, foi fácil? Tá bem. Acosta, homem. Aí no final o pessoal se reúne, né? Olha que lindo esse parque do Flamengo. Onde é o ponto final da maratona. E aí, vocês fizeram a maratona também? Vocês fizeram? Puta! Correram os 42? Não, eu correi 10. Correu 10, parabéns. Você também? Flamengo também? Olha quem tá aqui, olha só. Olha quem tá aqui. Ogro! Ogro! Cara, é o Ogro. Tem cada coisa que aparece nessa maratona. Aí, Ogro. Olha lá o Ogro. Só segura aqui pra eu aparecer lá, cara. Só segura, só segura. Deixa de bola. Valeu, Ogro. Vai lá. Vai lá. Fizera um jeito bom de alongar as pães. Valeu. e temos o guarda volumes o pessoal fazendo a massagem mas você precisa de massagem fazer mais 40 eu vou fazer mais 40 porque não sou um casal saúde fica aí pra vocês na maratona que esse filme de empolgação para a galera vim fazer isso aí muito bom casal que corre unido é uma é seu